Super Kids, precisamos de sua ajuda. Esses mosquitos estão nos infernizando. Não faltou criatividade para os estudantes que ganharam o concurso. Teve de tudo nos vídeos feitos por alunos de escolas de todo o Brasil. Super-heróis, jogos, desenhos e até uma música. Além de estar aprendendo muita coisa, também estou ajudando as pessoas a contribuir para o meio ambiente e acabar com esse mosquito. Os 22 vídeos ganhadores foram gravados assim, com câmeras de celular e câmeras digitais domésticas. A iniciativa demonstra a importância da participação das escolas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Foi muito interessante porque criou-se uma grande mobilização nas escolas, envolveu a comunidade toda. Os alunos puderam desenvolver a leitura e a escrita, porque tiveram que fazer um roteiro para desenvolver os vídeos. Tiveram que fazer pesquisas para descobrir sobre a doença, sobre o mosquito. E isso criou uma mobilização na educação como um todo. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 17 de setembro, foram registrados cerca de 1,5 milhão de prováveis casos de dengue em todo o país. Esse número é 4,5% menor que o do mesmo período do ano passado. As notificações para febre chikungunha foram de quase 24 mil e de zika vírus cerca de 200 mil. E com a chegada do verão e das chuvas, a preocupação em manter o mosquito longe de casa deve ser ainda maior. Tampe as caixas d'água, mantenha as calhas e vasos de plantas sempre limpos e feche os ralos. Essas são algumas ações que podem salvar vidas. E parece que os alunos aprenderam direitinho a lição. Principalmente você não pode deixar os focos, pneus jogados na rua, garrafas, água parada principalmente, porque é lá que ele vai colocar seus ovos e começar a se reproduzir. Virar as garrafas de água que estiverem cheias, sem tampa, não deixar água parada e encher os vasos com terra. Tampar as caixas de água, não deixar água do patinho do cachorro ou de qualquer outro animal doméstico no chão e jogar lixo na lixeira certa e às vezes reciclar.